Para a nossa felicidade, a nossa mamãe está aqui, né, representando o papai que já não se faz mais presente entre nós, né Andrade? Justamente. Que Deus o tenha o Senhor num bom lugar, nosso saudoso pai João de Freitas. Isso aí. E mamãe está aqui representando o Senhor, junto com André e Andrade, e a qual nós vamos cantar uma moda de viola oferecida para ela, viu mamãe? Para a senhora Flor do IP. E para todas as mães, né? É, e a mamãe está oferecendo para todas as mães, inclusive as mães nascidas no mês de agosto. Eu nasci no mês de agosto, o mês da flor do IP. Os campos ficam floridos, vida a gosto a gente vê. Mas para mim é tristeza, não posso me compreender. Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer. Ai, ai, ai. Da minha infância querida, eu não consigo esquecer. Na porta da minha escola, um lindo pé de IP. Na hora do meu recreio, ali eu me descansava. Parece que as flores dizia. A minha infância terminava. Ai, ai, ai. Logo veio a mocidade, pequenos dias risonhos. Passou na velocidade do terminar de um sonho. Transformando o meu sorriso num simples amargo pranto Que chora ao ver no presente Esses meus cabelos brancos Ai, 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 ai. Agora velho e cansado Me resta pouca lembrança Olho no campo da vida Pequenas rosas balançam No mês de agosto eu vejo Os lindos pés de IP As flores nascem de novo Sou eu não volto a nascer Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Legenda Adriana Zanotto